E aí, beleza pessoal? Sou o Fábio da Eletrotec Cell e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês aí. Eu queria que vocês me desculpasse também que faz mais de uma semana que eu não posto vídeo. Devido a correria e também uns problemas particulares, acabei demorando um pouco para postar vídeo. Mas aí agora a gente vai voltar normal, começar a postar pelo menos uns 2, 3 vídeos por semana para ajudar o pessoal. Outra coisa também queria agradecer ao Cristiano, a InfoCell JK, o cara super gente fina e humilde, que vem ajudando todo mundo. E ele fez um vídeo aí para divulgar, ajudando na divulgação do meu canal. Aí eu queria agradecer ele aí, por ter feito esse vídeo, ajudou bastante aí, está tendo bastante inscrito, né? E é isso aí, vamos divulgar o conhecimento. Queria, não só ele, não tem só ele, mas tem outros canais aí bons também. Nath Cell, Odair Oliveira, o Cícero, o Calboy aí. Então o pessoal que está há mais tempo na área aí de fazer vídeo para canal, né? Para poder ajudar o pessoal, né? Então eu comecei a fazer vídeo há pouco tempo baseado neles aí, né? Que eles têm esse... Como se diz assim, uma meta aí de passar conhecimento para todo mundo e ajudar o pessoal, né? Então achei isso aí muito bacana e resolvi fazer também. Então queria agradecer aí o pessoal e o Cristiano aí, principalmente da InfoCell JK. Valeu Cristiano, fica com Deus aí. Espero que você prospere sempre aí nos seus cursos aí. Que você se dê muito bem na vida. Valeu, hein? Então pessoal, vou... Hoje eu vou trazer o seguinte, né? Eu estou com a placa aqui do... Do iPhone 5S, né? Eu já retirei ela porque o aparelho não está ligando. Você coloca na fonte aí, ele dá alto consumo e não liga. Eu já retirei toda a blindagem que vai aqui em cima. Eu pulei essa parte aí de retirar a blindagem. Que eu vou focar mais na parte de placa mesmo, né? Então essa parte de ficar tirando, desmontando, aí eu não vou mostrar muito não. Senão a gente perde muito tempo. Então isso daqui é a placa de um iPhone 5S. Não liga, ela dá alto consumo. E você pondo a mão na placa, você não percebe aquecimento nenhum na placa. Inclusive eu vou colocar no microscópio também. É para vocês verem que a gente coloca o fluxo aqui e nada aquece, entendeu? Para poder soltar aquelas borbolhas para você saber o componente que está aquecendo. Então dá esse alto consumo, mas não aquece a placa. Então fica difícil para poder localizar o componente, né? E por ele ser o iPhone, né? Os componentes ser muito próximos do outro. Então dificulta mais ainda. Eu vou plugar aqui. Eu tenho um cabo aqui que é específico para iPhone. E vocês vão observar aqui o ponteiro do... Do amperímetro ali. Como que ele vai saltar lá no último. Olha lá. Chega, colou lá. Então o que vocês vão fazer? Diminuir a tensão aqui. Vai diminuindo até chegar aqui um nível que fique menos de 1 amperes, né? Como essa fonte vai até 1. Então se você colocar no 4 volts, 3.8, ela bate no 1 lá. Então é perigoso até danificar a fonte. Então vocês diminuem um pouco aí. Para ficar até 800 miliamperes ali. E vocês tocam na placa. Mesmo eu estando com a luva aqui, mas eu já fiz isso sem a luva. Deixa eu focar melhor aqui. Não esquenta parte alguma. E o consumo é altíssimo. Como vocês podem ver lá, o consumo é altíssimo. Deixa eu dar uma regulada na... Olha lá a fonte. O consumo é muito alto. E a placa você pode pôr a mão aqui, ó. Que não esquenta parte alguma. Então eu vou colocar no microscópio para vocês darem uma olhada. E vou jogar fluxo. Vocês vão ver que não... Não borbolha em nenhuma parte da placa. Então fica difícil. Eu vou colocar lá e já volto com vocês aí. Então pessoal, eu já coloquei a placa aqui do iPhone no microscópio. Poder visualizar melhor aí. E dar uma explicação para vocês aí. Eu tenho um vídeo anterior. É que eu mostro aí. Que eu falo também. É quando dá alto consumo de corrente. E a placa não aquece. Então a primeira coisa a analisar aí é próximo do conector da bateria. Então o conector da bateria aí... Geralmente ele pode ter componentes aqui em volta dele aqui, ó. Esteja danificado, né? Ou em curto. Então causa esse alto consumo. E ele acaba não dissipando para a placa. Então não aquece. Então a gente colocou... Coloquei aqui, ó. Próximo do conector da bateria aqui. Coloquei no microscópio. E aí a gente vai dar uma analisada aqui nos componentes em volta aqui. Aparentemente não tem nada não. Dá para perceber aqui que tem um componente que está meio escuro aqui. Mas pode ser alguma resina, alguma coisa. Mas a primeira coisa é testar aí na... Como o time está em continuidade. Rela numa parte da placa aí. É um negativo. E a gente dá uma testada aqui no... Os componentes aqui, ó. Olha que é difícil aqui sem... Filmar aqui, gravar e medir ao mesmo tempo. Mas... Mas... Mas a princípio não está em curto não. Então... Esses componentes não são não, pessoal. Então o que a gente vai fazer... Vai dar uma inspeção visual na placa aí. Mas quando não está aquecendo... Então a gente tem que sair testando aí... Todos os capacitores, bobinas da placa aí. E ver se tem alguma em curto. Para adiantar... O que que eu fiz? Eu saí e já medi antes de colocar aqui... Para saber mais ou menos o setor que eu vou analisar. Então eu analisando aqui... Eu descobri... Que esse setor aqui, ó... Ele tem bastante componente em curto. Ele não aquece. Se você colocar a mão lá, ele não aquece. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó... Estão todos em curto aqui, ó... Como são capacitores... Eles não podem dar curto... Continuidade de um lado para o outro. Então analisando aqui... Eu percebi que essa área aqui... Está em curto. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de fluxo... Para mostrar para vocês... Essa área está em curto... E ela não está aquecendo. Ela não aquece. Eu vou ligar aqui na fonte. Deixa eu tirar aqui, pessoal. Deixa eu conectar aqui. É esse setor aí... Aqui, ó... Esse setor aqui, ó... É o que está em curto, né? Esses capacitores aqui... Estão todos em curto aqui em volta. Então esse setor aqui... Como tem bastante componente em curto... Então é o que eu vou... É... Mais analisar aí. Então eu já conectei na fonte... Né? E vou colocar um pouco de fluxo aí... Para vocês verem que não vai... É... Borbulhar... Não vai nada, entendeu? Porque não está aquecendo. Deixa eu pegar aqui... Coloca o fluxo líquido aí... Pelo tanto de corrente... Que ele está consumindo... É... Devia sair um monte de borbolha aqui... Se fosse essa área aqui, né? Com certeza essa área aí... Ela está em curto... Então teria que sair bastante borbolha, né? Quando você colocasse o fluxo aí... Mas podem ver aí... Que não sai borbolha alguma... Não aquece nenhuma peça... Então a corrente ela está dissipando aí... Em outro local... Né? Ou pode ser que está dissipando aí... Mas o componente não está aquecendo, né? Ele está com... Uma fuga de corrente aí... E não aquece... Né? Ou as vezes a corrente está sendo dividida... Em vários componentes... Né? Que chega ao ponto de não aquecer nenhum... Né? Por dividir ela aí... Pelo circuito... Então vocês podem ver que não aquece... Não borbolha... Não faz nada... Então não fica difícil a gente saber... Né? Poderia também até... Né? Sair levantando todos os capacitores... Que estão em curto aí... Para ver se é algum desses... Mas como o iPhone... Né? Os componentes são bem juntos... Então fica difícil... Aí tem resina... É difícil você sair levantando um por um aí... Olha lá... Não borbolha nada... Então o que eu vou fazer... A única solução... Para a gente ver... É... Com o spray, né? Congelante... Que é o único que... Um pequeno... Pequenas fugas de corrente aí... Que aquece o mínimo... De algum componente... É... O congelamento aí... Consegue perceber isso... É o único método... Então eu vou... Tirar do microscópio aqui... E mostrar para vocês aí... Né? Congelando essa parte aqui... Para mostrar qual componente... Que está... Aquecendo coisa mínima... Que nem pôr na mão... Você consegue perceber... Beleza? Já mostro para vocês... Então pessoal... Voltei aqui... Eu vou conectar a placa... Eu vou desligar a fonte primeiro... Né? Para quando conectar... Já não aquecer a peça... Que eu vou... Congelar a placa... Porque se você já deixar ligado lá... Não dá para você perceber... Né? De imediato... Então eu vou conectar a placa primeiro... E depois eu ligo a fonte... Ó... A região que está mais... Né? Com peça em curto... É essa daqui, ó... Vou pegar a pinça aqui, ó... Ó... Essa região aqui... Esses aqui são os capacitores... Que a gente testou... Que está dando continuidade... Então eu vou... Focar mais nessa região aqui... Né? E mandar o spray congelante aí... Né? O spray congelante que eu uso... Esse daqui, ó... Na verdade ele é de ar comprimido, né? Então o que você vai fazer? Você dá uma... Vira ele de ponta cabeça aí... Que aí ele congela a placa... Então eu vou congelar rapidamente... E vou ligar a fonte... A gente vai perceber qual componente aí... Que está... Né? Com o mínimo... De temperatura aí... Dá para a gente poder ver... Aí, ó... Já deu para perceber aqui, pessoal... Esse aqui, ó... Esse CI aqui, ó... É o que mais aqueceu aí... Você vê que ele está com... Com a fuga de corrente aí... E aquece quase nada... Que nem pôr na mão... Nem no microscópio... Você consegue perceber... Vou colocar mais um pouco... Ó... Esse daqui, ó... Olha lá, ó... Tá vendo, ó... Olha lá... Foi o que descongelou bem mais rápido... Esse CI aqui, ó... Você vê que a temperatura... A temperatura dele é tão mínima... Tão mínima... Que não emite tanto calor, né? Coisa mínima... Então só congelando para você... Descobrir o componente aí que está... Né? Com maior temperatura... Então somente com esse método mesmo... Não tem outro jeito... Então o que eu vou fazer agora... É eu vou retirar ele... É... Eu não sei esse componente aqui... Né? Qual o setor dele... E o que ele vai interferir aí na placa... Porque eu tenho um manual de serviço lá... Mas eu não consegui identificar ele no manual... Então só retirando mesmo... E... Botando para funcionar aí... Para ver o que vai acontecer, né? Seu aparelho aí... Que você faz parte do Wi-Fi... É... Bluetooth... Rádio... Né? Ou qualquer outra função aí do aparelho... Então eu vou retirar ele... Vou fazer o teste... Aí depois eu passo para vocês... Né? Apesar de que essa videoaula aí... Que eu estou fazendo... É mais só para mostrar para vocês aí... Né? Como identificar um... Um componente aí... Que está... Coisa mínima aquecendo, né? E... Vocês não conseguem descobrir... Pondo a mão... Ou colocando fluxo aí... Olhando no microscópio, né? Então somente com... Congelamento mesmo... Beleza? Então já volto com vocês aí... Só para... Para falar o que aconteceu aí... Ó pessoal... Eu dei uma analisada nela... E... Parou de roubar a carga... Entendeu? Ó... Vou conectar aqui para vocês verem lá no... No amperímetro... Ó... Não há mais nenhum consumo... Eu até tirei a blindagem para o lado de cá também... Para poder dar uma analisada... Né? Eu não consegui... Eu vou dar uma olhada no manual de serviço... E ver qual componente era aquele... Né? O curto saiu... Não tem consumo mais... Só que também a placa não liga... Entendeu? Não está ligando ainda... Mas... É... Como esse vídeo era mais para mostrar para vocês... É... Como está identificando... Né? Um componente... Que possa estar... Em curto... É... E... Sem aquecer muito... Né? Que você não consegue... Com a mão apalpando... Ou colocando no microscópio... Microscópio... Né? E com fluxo ele não solta aquelas borbolhas... Né? Porque ele não esquenta tanto... É coisa mínima do mínimo... Então... Só para mostrar para vocês aí... Né? O procedimento que eu uso... Para estar identificando aí... Componentes que... Praticamente... Né? Não aquece tanto... Beleza? Então fica a dica aí... Né? Quem gostou... Né? Se inscreva no canal... Deixe seu joinha... E quanto mais inscrito tiver... Né? Mais incentiva o... O canal a crescer... Mais incentiva a gente a postar vídeos novos aí... Né? E em breve eu vou estar... Lançando o curso... Que eu vou fazer... Já está quase... Né? Pronto... É porque a correria do dia a dia aí... Não dá para acabar logo... Entendeu? Vai demorar um pouquinho... Mas estou... Pegando firme aqui... Beleza pessoal? Mas eu aviso todos vocês aí... Valeu? Até o próximo vídeo aí... Falou! Tchau!